É, e a campanha de vacinação contra a gripe segue até o fim do mês na Rede Pública de Saúde. Mas muita gente que não está nos grupos que recebem a vacina de graça pelo SUS vem procurando as clínicas particulares aqui da região para se proteger contra a influenza. A imunização contra a gripe voltada para as pessoas vulneráveis está sendo oferecida de graça na Rede Pública de Saúde de todo o país. Mas quem não faz parte dos grupos prioritários tem procurado se proteger da mesma forma. O Fábio, todos os anos, vem se vacinar nesta clínica particular em Arasatuba. E ele está bem consciente da importância de se proteger. Sim, é muito importante. Todo ano eu já me preparo, venho tomar assim que sai a nova vacina de gripe. A dose paga imuniza contra quatro tipos diferentes do vírus influenza, transmissor da gripe. E apesar da vacina estar disponível há algumas semanas, a procura na rede particular tem surpreendido. Tanto que nesta clínica o valor da vacina baixou para aumentar ainda mais a demanda. Este ano nós compramos uma quantidade um pouco maior do que a dos anos anteriores, justamente para que tenhamos um valor um pouco mais reduzido até para passar para os nossos clientes. E realmente a demanda, a procura deste ano tem sido maior do que a do ano passado mesmo. Muitas vezes parecida com uma gripe comum, a H1N1 requer cuidados ainda maiores. Até porque sem o tratamento certo, ela pode desencadear uma síndrome respiratória, que pode levar inclusive à morte. O potencial da gripe de causar doenças graves é grande, principalmente em pessoas que já têm alguma doença prévia. Então, cardíacos, pessoas que têm doenças pulmonares, diabéticos, hipertensos, né? Essas pessoas são especialmente suscetíveis a terem quadros mais graves. Independentemente do grupo em que você esteja classificado, todos estão expostos ao mesmo vírus. Por isso, melhor é se imunizar para não correr nenhum risco. Porque não é uma vacina que dá uma imunidade duradoura. Os títulos de anticorpos caem no decorrer de um ano para outro. Então, é importante que haja sempre o reforço para que as pessoas fiquem protegidas.